Ok, duas e sete, agora sexta-feira nós mostramos essas imagens aí, o cara foi lá comer, comeu, encheu a pança e caiu fora sem pagar a conta. Eu disse que ia falar o que foi que aconteceu aí. Hoje o dono do restaurante entrou em contato com a nossa produção, agradecendo porque nós mostramos as imagens. A família desse indivíduo aí entrou em contato com o dono do restaurante, fez um pix e pagou a conta. Pronto. Foi isso, Kézia? Pagou a conta. Parabéns aos familiares, né? Diz que ele é acostumado a fazer isso, né? A comer e não pagar. Meu Deus do céu, hein, rapaz? Veja aí, ó. Parabéns aos familiares, né? Que foi lá e fez o pix. Pronto.